Música Vou voltar pra minha terra Onde eu vi o sol nascer Desvoltando atrás da terra Onde beleza descerra Até ao anoitecer Vou voltar para a morena Que um dia lá deixei Quando vim essa pequena Eu perdoo uma suspena Que murchou, mas eu guardei Um momento de saudade Faz o coração parar Maior é a felicidade De saber que vou voltar Os meus olhos estão perto A morena nesta ser E o trem que vai correndo Suas rodas vão gemendo Com o compasso de baian Música Só voltar para a morena Eu um dia lá deixei Quando vim essa pequena Me ofertou uma suspensão Que no chão, mas eu guardei O momento de saudade O momento de saudade Faz o coração parar Maior é a felicidade De saber que vou voltar E o trem que vai correndo Os meus olhos estão vendo Com o compasso de baian Com o compasso de baian Música Música